Fala pessoal, beleza? Boa noite, Samuel Valentim, tudo bem com vocês? Hoje no dia 5 de outubro de 2020, às 21 horas e 3 minutos, aqui na minha casa, Belo Horizonte, Minas Gerais, pelo grupo Criadores de Canários Unidos do Brasil no Facebook. Então se você ainda não faz parte do grupo lá no Facebook, pra assistir as lives, também interagir, entre lá, Criadores de Canários Unidos do Brasil, Facebook, com quase 48 mil membros, acho que são quase 48 mil. Então eu peço a gentileza de não me enviarem perguntas aqui no YouTube, porque já terminei essa live e já respondi as perguntas pertinentes da live, ok? Combinados assim? Muito bem, vamos chegando aí galera. Cabral, ei! Boa noite! Wilson Silva, boa noite! Ronaldo Abreu, boa noite! Não foi, não foi, não? Não foi, não? Não foi, não? Alberto Zibel, boa noite, Cabral. Os motores estão começando a reaquecer, é mesmo? Aí é bom, hein? Aí é bom! Macho emagrecendo, esquentando mais um cadinho. Isso aí, esse macho tá comendo muito glúten, tomando muita lactose. Marcelo do Carmo, boa noite, abraço Zona Norte BH, ó, um abraço Zona Sul de BH pra você. Quais são todos os bairros da Zona Norte, você conhece? Estão diametralmente opostos aqui, né? Onde eu moro, os bairros próximos aqui. Ronaldo Abreu, fale um pouco do climatizador. O climatizador, aquele que eu apresentei na live ontem, ele... aquele especificamento da Joap, você liga... Bom, o meu modelo, porque tem uns que não precisam ligar na... na rede de água. Mas esse você tem que ligar, a mangueirinha... Mangueirinha não, né? O canuzinho entrando pro canaril, vai... parafusar na parede, no lado mais alto, não virado pras gaiolas, num corredor onde não tenha gaiola, e ele vai soltar vapor d'água. Então, aumentará a umidade. Não quer dizer que ele vai diminuir a temperatura, ele vai aumentar a umidade. Mesmo que a temperatura esteja 30 graus, ou até um pouco acima, pelo menos a umidade vai estar mais de 50%, o que na reprodução é excelente. Principalmente pra nós, seres humanos também, né? Por isso que hoje a venda de umidificador é muito grande, justamente por conta do clima seco. Então, vai tornar o clima mais molhadinho, digamos assim, menos seco. Melhor pra respirar, melhor para que os filhotes consigam quebrar a casca, tenham força, não é isso? Tenham força, eles vão ter, né? Vai ficar mais... Um ambiente mais úmido pra que eles, com a força deles, a casca não fica tão dura pra ser quebrada. Cabral, o tema de hoje é qualquer tema que você falar aí, velho. Filosofia, religião, política, futebol, esportes, criminalidade... Me dá imagens, me dá imagens! Precisa falar de canário também, eu falo. Marcelinha Camilo, boa noite. Santo André, na Paraíba. A Marcelinha é a primeira vez na live, porque eu lembro das mulheres que entram. A não ser que não seja a Marcelinha, pode ser o namorado ou o esposo dela, ou o companheiro. Boa noite. Seja bem-vinda ou bem-vindo, quem estiver aí do sexo oposto. Ronaldo Abreu é sobre a medida. Cara, deixa eu entrar aqui no site joap.com.br Vou entrar aqui e vamos ver a medida do meu aqui. Produtos, linha residencial. É esse aqui. É esse aqui, ó. Só você dar print aí. É esse que eu comprei. Vai chegar. Tá aí as medidas aí. 46 por 52 por 28. Ok? Prontinho. Comprei na cor branca, que o canário é todo branco, as gaiolas também brancas. Ronaldo Abreu, sistema automático. É, sim. Esse meu você liga na rede de água e pronto. Ligou, aí você regula lá quanto de vapor de água você quer no ambiente. Manda bala. www.joap.com.br Anderson Williams, boa noite, muito calor. Cara, tá 30 graus e 40% a umidade. Tá muito bom, assim, pelos dias anteriores. 30 graus é muito pra nós aqui de Belo Horizonte. Mas 40, 45% hoje tava legal. Anteontem tava menos de 20% a umidade relativa do ar. Aí tava secar, saraço. Meio dia o termômetro lá do meu canário não tava nem medindo a umidade. Falei, acabou a umidade. Acabou, não tem mais nada na vida. Mas eu tô também. Tô no ventiladorzinho no máximo aqui também no teto lá. Não soninho os babão. Tá bem, Henrique, valor diferente. Tudo bem? Tudo bem você, tá tudo bem. Como estão os canários? Cara, melhoraram. Depois de eu perder muitos, né? Melhoraram. Daqui dois dias, depois de tanto tempo sem anilhar um canarinho, vou anilhar um canarinho. Depois de tantas semanas, um filhotinho. É isso aí. É isso aí. O Joelzinho. Ah, o Joelzinho. O Joelzinho, aposentei o Joelzinho. O Joelzinho agora tá na minha cozinha. Vai ficar aqui embaixo. Até pra não ter o risco de contaminar, né? Contamina todo mundo, mas o Joelzinho não, pô. Brincadeira, tá? E comprei uma gaiolinha de madeira. Vez ou outra eu filmo o Joelzinho pra vocês. Legal? Marcelo Marques, boa noite. As gaiolas chegaram... Não, ainda não. Devem chegar amanhã, Marcelão. Liguei pra lá hoje e chegaram hoje as gaiolas na empresa em Betim, Minas Gerais. Então, penso que amanhã de manhã... O pai, fica esperta. Amanhã de manhã podem enxergar gaiolas pra mim, tá? Porque eu acordo mais tarde, aí eu tô avisando meu pai aqui. Aí só pode deixar no quintal aí que eu me viro quando acordar. Bom, amanhã é tarde, né, Marcelão? Obrigado. Gaiolas Fênix chegarão amanhã mais dois conjuntos com doze e aí fechei o canário e o cabô nunca mais preciso de comprar gaiola. Jaderson Rodrigues. Boa noite, Valentim. Se o Cruzeiro fosse uma raça de canário, seria um SRD? SRD? Pô, cara, acho que o Cruzeiro nem merecia ser um canário porque os canários são legais, né? O Cruzeiro não merece nem ser canário, não. Aí eu estaria humilhando o canário. Júnior Alves. Boa noite, Valentim. Juntei um casal de canários, eles cruzaram, a fêmea chocou e nasceu o filhote. Quando juntei pela segunda vez, eles cruzaram, mas não nasceu. Juntei pela terceira vez cruzaram, não nasceu? Ou seja, na primeira postura, um filhote, na segunda, ela botou e não nasceu e na terceira, botou e não nasceu. É isso, Júnior? Cabral, o seu clube tem o seu clube de canários tem um código de ética? Não. Tem um estatuto, assim como qualquer clube de canários, feito, regido em forma de associação. não tem associação de bairro, de moradores, o clube é como se fosse isso. Isso aqui é específico, direitos e deveres, punições, tudo isso. Objeto, constituição, sócios fundadores, diretoria, conselho técnico, parará, parará. Anderson, Jacareí está muito calor. Brasil no geral está quente, né? José Roberto, você conhece o criador José Roberto? Antes era pássaro Vivaldi. Com certeza, seu rosto é inconfundível. Você pode falar alguma coisa desse criador quanto ao seu conhecimento de canaricultura? José Roberto sendo você? Não conheço tanto, mas deve ser um bom criador. se não for um bom criador, aí nós vamos ter que conversar sério. Aí nós vamos conversar sério, hein? Carlos Roberto, boa noite. Olavo Fênix, ó, você estava falando de gaiolas Fênix agora há pouco, aí apareceu Olavo Fênix, boa noite. Manda mais aí, pô. Deixa a barba crescer agora. Não tem barba fechada, né? O que tem deixa crescer. Agora está ventando, hein? Nu. Uma coisa de mineiro, nu. Agora falamos nossa! Marcelo Ferreira, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gadu, boa noite. Não ganho a revista. Pô, velho. Pena. Eu queria dar a revista para todos. Se eu tivesse ganho umas 50 revistas, eu doaria. Mais uma só, né? Difícil. Mas não perca a oportunidade de comprar, pô. R$ 22,90. Entra lá no site petcenter.com.br. Compra lá, pô. Eu não estou ganhando dinheiro nenhum com isso. É, editora. Eu que tinha que pagar, até brinco, né? Eu que tinha que pagar a editora por lançar meus meus vídeos. Ó, meus vídeos. Meus artigos. Já ia falar Vecchio, que eu vi Alexandre e falei, Alexandre Vecchio? Alexandre Pedreiro. Boa noite. Cadu, o dia foi difícil. Seu pai faleceu, velho? Ei, Cadu. Depois eu te chamo no privado aí, meus sentimentos. Vamos trocar uma ideia no privado. Beleza? Olá, Félix. Samuel, você poderia falar um pouco de preventivas essenciais para os canários? Sim, higiene. Higiene. Higiene é um excelente preventivo. Excelente alimentação o ano inteiro, excelente preventivo. Um ambiente com boa troca de ar, um excelente preventivo. Não ter superpopulação num ambiente muito bom preventivo. Mínimo de estresse possível no canaril, excelente preventivo. e o amor diário maior dos preventivos. Matheus Nascimento, boa noite. Pedreiro, bom demais você. Jantas Castro, opa, cheguei. Estou só de tocaia. Só tô tocaiana. Você tá igual o Jotinha, né? Tá observando o canaril, o bicho solto, Fortaleza e Ará. Só tô de tocaia. Só tô tocaiana. Ele é engraçado pra caramba, né? Eu tenho aqui uma pasta com os vídeos do Jotinha. O cara é muito engraçado. Eu salvo os vídeos dele e coloco no meu celular. Aqui, tô até na pasta. Até a Anitta dando açaí pra ele. Foi engraçado demais. Ah, coloquem depois assim, ó. Jotinha, bicho feio cabeludo. Depois vocês veem aí. Tem uma outra também. Jotinha, eu quero é furumfar. A mãe dele, para com isso, menino. Respeita, você tem que arrumar uma mulher e casar ele. Tá bom, tá bom. Jotinha, cestou o papá. Virou celebridade. E ele chorando que perdeu inscritos no Instagram. O Ronaldo Abreu, excesso de proteína pode causar alguma doença no canário? Temos que saber que excesso é esse. Algumas literaturas e alguns criadores e até veterinários dizem que pode causar gota em abes, um inchaço nas articulações dos dedos. Não sei se até onde isso é verdade. E até quantos por cento de proteína de excesso seria? Não lembro de ter nada lido sobre isso. Quanto? 25%? 30% na dieta todos os dias? Não sei. Se tiver um estudo científico e alguém puder me mandar, se tiver algum veterinário aí que quiser me mandar, falando do excesso de proteína, a quantidade e tal, e problema na pata, gota, não sei, problema nas articulações, eu quero aprender. Eu entendo muito pouco sobre doença de canário, mas muito, 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 muito. Canário diz que tem gota em ave. O que? O que? O que? Excesso de proteína. Meu pai tá rindo aqui. Como é que é, pai? O que é? O senhor tem gota, pai? Meu pai tem gota aí, ó. Tá comendo muita farinhada, com muita proteína. É, mas não é todo mundo que bebe pinga que tem gota, né? É excesso de ácido úrico, principalmente carne vermelha, né? Tem que reduzir muito. Dentes Moreira, boa noite. Cabral, se não fossem meus canários, meu cão e minha família, fiz o exame, minha prolactina está altíssima. Eu não lembro o que é prolactina, mas vou aprender agora. Se eu não sabia, vou aprender. Eu sou curioso pro lactina. Vamos ver o que é prolactina. Prolactina é um hormônio secretado pela adenolipófise e tem como principal estimular a produção de leite pelas glândulas mamárias. Que é isso aí, velho? Como é que é esse negócio aí? Sai leite aí, meu filho, nas tetinhas? Como é que é esse negócio? Prolactina. Prolactina dá mais em mulher, velho? Eu não tô entendendo, não. Quando a prolactina está alta é associada a um tumor. Ô, rapaz. E é recomendado cirurgia. Ué, o que ele tá pegando aí, gente? Prolactina. É que eu lembro de prolactina pra mulher. Homem também? Sabia não, cara. Quem tem prolactina? A hiperprolactemia pode levar a infertilidade. Sabia dessas paradas, não? É fundamental os antifrolactina, os níveis de hormônio no organismo. O teste pode indicar vários problemas no organismo. Ah, quanto em homens. Por isso é necessário saber qual é a prolactina na torta do seu corpo. Decorrência de alguns fatores. Hipotiroidismo, tumores pituitários, estimulação do tógris, que precisou dar mama, inspecência renal, estresse. Será que é o seu caso? Estresse? Alimentação, gravidez, não. Você é homem, né, pô? Síndrome dos ovários policísticos também não. Você é homem, pô? Prolactina é responsável para aumentar a produção de leite nas glândulas mamárias. Olha, cara. Interessante. Aprendi mais uma. Marcos Fermiano, boa noite. De Indaiatuba, boa noite. Denis, boa noite. Chegou, tá na área. Vamos chegando. Cabral, me explica aí como é que é esse negócio. E aí? O seu deve ser decorrência de quê? Estresse? E aí? eixo hormonal completamente desunulado tá, mas por que será? você descobriu a causa? porque a gente tem que tratar a causa assim como nos canários a gente tem que ir à causa em nós seres humanos que somos animais também, não é diferente na causa, isso é estresse vê o que pega insuficiência renal vê aí os rins, o que pega pra gente melhorar isso aí alguma coisa tem que fazer, né? Cadu, você já teve canário de porte? não, cara o vovô Argemiro me contaminou um pouco em canário de porte há uns 3, 4 anos era Five Fence, Raça Espanhola e Gloucester só mas aí eu falei, não, meu negócio é canário de cor então canário de porte só se fosse o Arlequim português que é um canário de porte, né? Arlequim português o Arlequim português porque ele é bonito ele tem penas coladas eu gosto de canário de pena colada posuda, sempre bonito o Arlequim português poderia ser o único canário do grupo de porte que eu criaria o único mais nenhum outro estresse depois você me chama no Zap e a gente troca uma ideia é, estresse então, atividade física intensa principalmente cardiovascular correr pedalar pular corda nadar spinning não é não, Cabral? atividade física cabulosa uma dietinha sem glúten sem lactose ó mais proteína de alto valor biológico peitinho de frango ovo peixinho a mais sair do Rio de Janeiro é facinho conseguir um peixinho aí Jefferson Cardoso boa noite boa noite Samuel Valentim a você a todos que estão curtindo essa live forte abraço Rio Claro Rio Claro São Paulo muito obrigado Jefferson confirmou o tumor véi onde fica esse tumor fica assim próximo aos mamilos é isso? eu quero entender como que funciona essa parada vamos lá minhas lives são assim gente eu falo de qualquer parada que vier não tem frescura não vamos conversar sobre tudo aí quiser desabafar a gente desabafa desde que seja com respeito a gente não estamos aí tiver que ajudar um amigo a gente ajuda vamos lá deve só abrir o balão de Valentim depois de descobrir que os ovos não estão galados quanto tempo que a firma demora para botar novamente não sabemos pode ser que ela nem volte a botar o que eu recomendo é separar o casal pela grade pelo menos uns 7, 10 dias tira o ninho obviamente né depois desses 7, 10 dias 5 a 10 dias retira-se a grade volta-se com o ninho coloca-se os fios de juta e recomeça se ela vai botar ou não nós não sabemos ok? do cérebro mano? sério? cela túrcica deixa eu pesquisar é a hipófise é isso que é a cela túrcica? parte superior do cérebro esfenóide o osso mais complicado do ser humano está alojada a hipófise também chamado de corpo pituitário base central ou parte interna do crânio chamado corpo do osso esfenóide a glândula localizada em um espaço ósseo chamado cela túrcica deixa eu ver a imagem quero ver a imagem o osso cela tá ah fica na região ah tá bem no centro do cérebro né cara olha o que eu tô vendo aqui tô vendo a imagem lateral é como se ela tivesse aqui né o cabral tá bem tá descobriu tem quanto tempo quanto tempo isso aí diagnosticou tudo Alex fala boa noite Janderson Valentim com quantos dias de vida aí Daniel anilhar o filhote a gente vai muito pela questão do tamanho da articulação onde estão os dedos então eu não quero estabelecer dia eu tenho um vídeo sobre isso né como anilhar filhotes Samuel Valentim depois você dá uma olhada tem gente que anilha filhote com 6 dias porque eles estão muito desenvolvidos tem gente que vai anilhar filhote com 10 dias porque eles demoram mais então assim tem uns que são mais selecionados para evoluírem mais outros menos por isso que não há uma regra agora a questão é não pode deixar passar muito tempo porque senão a anilha não passa as anilhas pelo menos fechadas não passam você vai machucar o canário tem gente que machuca né tem gente que tá tão afoito pra anilhar vai detonando lá o pezinho do bicho não tem coragem não pode ser o bicho espetacular que for se eu não conseguir anilhar tá com 20 dias não 15 dias não não dá não dá não passa não deixa falha é minha não é? falha é minha então não vou causar sofrimento no bichinho pela minha falha que eu já vi criadores anilhando filhote com mais aí de 15 dias que não passariam e alarga um pouquinho anilha pra cá machuca pra lá fere arranca a pele do bicho mas o cara consegue pôr anilha eu imagino muito na questão da dignidade dos canários o mínimo de sofrimento de estresse é isso aí tá? assista ao vídeo Luciano Loureiro amigo Cabral compra uma bike e vai pedalar vai fazer amigos de infância a saúde vai melhorar é uma boa Cabral atividade física com ou sem uma patologia ela é importante com é pra preventivo quer dizer sem a patologia como preventivo e com a patologia como curativo pelo menos pra ajudar em outras coisas você já imaginou come-se não adequadamente não faz atividade física dorme-se mal ainda tem que tomar remédio ainda vem a questão da depressão do medo de morrer aí regaça a bagaça tudo né enquanto houver fôlego há esperança nós vamos conversar sobre isso eu tenho que conversar com duas pessoas depois da live o Cabral e o Cadu Alex estou aqui fazendo ah e bebei bastante água 3 a 4 litros essa questão aí Cabral você estudou sobre ela ser genética eu fiquei curioso eu nunca tinha ouvido falar dessa patologia aliás nunca ouvi falar de várias milhares tanta doença cara Alex estou aqui fazendo F1 de tarim com fêmea gloster é mesmo é bacana sucesso aí na sua pretensão Cadu você sabe que às vezes esses canários Yorkshire é um canário de porte muito caro sim eu não sei o que você chama de caro quantos reais você chama de caro os caras que criam um Yorkshire de bom padrão começa com 1.500 até 10.000 15.000 né e o Yorkshire lero lero assim bem ruimzão de padrão 300 350 baratão né 400 500 200 250 mas assim não é o Yorkshire né parece nem parece parece mas não é se olhar de perto assim pôr um padrão você fala nossa prefiro gastar 1.500 no bom Ricardo Silva boa noite Samuel Valentim eu sigo você boa noite eu sigo você no canal no youtube e há dois anos e meio há dois anos e meio e quando eu posto um vídeo seu no grupo zap a maioria dos participantes critica eles tem muito preconceito com canais no youtube diz que os canais são todos mentirosos e que criação só se aprende na prática só eu não ligo e nem comento tá então vamos lá Ricardo Silva obrigado por me acompanhar se não são bem vindos os meus vídeos em grupos assim não coloca não cara só coloca se você quiser eu também nem fico pedindo pra né assim se a pessoa gostar e tal coloca em grupos que pelo menos os moderadores tenham uma certa simpatia ao meu trabalho mesmo que não sejam meus amigos vamos lá eu vou dizer por mim não vou dizer pelos outros eu tô há quase 14 anos criando quase 14 anos criando canais de raça de raça então vamos lá comecei em 2007 eu não lembro que mês eu tava no sexto período de faculdade de direito quando eu descobri os canais de raça comecei já criando brancos, amarelos ágatas, vermelhos, mosaicos cobres intensos, nevados e mosaicos vermelhos, intensos e nevados eu comecei já com uma galerinha já assim cabulosa pra época já mexi com já fui aprendendo o que é luteína cantaxantina um tanto de coisa e ao longo desses anos estudando e praticando visitando campeonatos canaris pelo Brasil aprendi muita coisa e a cada dia eu tenho aprendido mais uma coisinha logo quando alguém assiste a um vídeo meu pode ter certeza que foi pela minha experiência pela prática não foi o que eu achei então se alguém fala assim ah, não quero assistir o vídeo do Valentim não porque o negócio aprende na prática bom, estou mostrando lá o que eu aprendi na prática e são recomendações que ninguém tem obrigação de fazer mas são sugestões recomendações propostas eu penso que é mais inveja dor de cotovelo do que realmente o conteúdo do meu vídeo geralmente quando alguém não gosta de um vídeo meu eu não estou falando que todos os meus conteúdos são bons mas quando de cara alguém fala que não quer assistir um vídeo do Valentim pode saber ai, ai meu cotovelo o cara nem assistiu pra fazer um juízo de valor é igual uma galerinha que eu acabo de lançar o vídeo com 5 segundos já tem um dislike o vídeo tem 20 minutos o cara já deu o dislike é pessoal não gosta já um outro guru que seja que só passa informação lero lero o cara fica lá nos comentários você é top você é joia você é o professor não é então tem todo o direito de gostar dos gurus acontece que tem alguns que não são gurus tá pessoal estou falando dos que são gurus acontece que no meu caso é mais pessoal do que o meu conteúdo por isso que eu não participo dos grupos de zap eu já entrei em grupos de zap de discussão vocês tinham que ver é colocar assim Samuel Valentim entrou no grupo nossa uma galerinha saia outros começavam querer cutucar não sei o que aí eu falei quer saber nunca mais eu participo de grupo de zap nenhum de outros que não seja meu grupo então até meus 103 anos não estou afim até grupo de juízes da FOB de criadores da FOB nem isso que eu gosto de participar mantenho respeito por alguns que também gostam do meu trabalho mas outros não então o que eu estou fazendo em um grupo onde eu sei que pessoas não gostam de mim eu prefiro ficar em um lugar onde pelo menos eu comando e se alguém vier tirar casquinha eu posso bloquear agora se eu estou em um grupo de outro e alguém quer me humilhar eu me retiro porque eu não vou pedir o moderador para retirá-lo eu sei o meu lugar só isso Cadu será que existe um trabalho científico na psicologia dos canários? ah penso que não Cadu talvez dos piscitacídios sim mas dos parceriformes o pessoal parece que dá bem menos importância aos parceriformes pequenos do que os piscitacídios piscitacídios dá mais dinheiro então o investimento em piscitacídios e outras aves bem mais do que canários mas acho que canário é canarinho então levo levo Ronaldo boa noite Marcos se eu parar de dar cantoxantil para o vermelho mosaico ele fica com a cor desbotada todos os canários de fundo vermelho que são mais de 300 cores que existem se você não der cantoxantil na muda a tendência é desbotar a região onde era para ser vermelho Bruno Gomes boa noite Cadu cada vez vejo que a humanidade é um lugar de pessoas cruéis mas não perca a esperança não Cadu tem muita gente boa aí tá muitos cruéis claro mas a gente tem que fazer o funil colocar no funil as amizades com quem a gente conversa com quem a gente anda no dia a dia é que eu vejo isso ser produzido em todas as áreas depois que eu vi o vídeo cara que era doutor conselhando a sacrificar isso me deixou puto com as pessoas como ele que não existe criadores assim não vou falar mais da raiva que fiquei desse cidadão porque não quero perder a linha da razão é o criador que no vídeo apoio ele e já não assisto mais é muito triste é não mas fica triste não cara ignora ignora lógico que você pode se expressar tal mas não deixe isso afetar seu psicológico faz a sua parte sabe dê dignidade ensine as pessoas darem dignidade você já tá fazendo sua parte se você conseguir salvar um criador você tá salvando vários canais Jaderson tem muita gente boa no youtube além do Valentim claro eu fui o primeiro no youtube claro é eu fui o primeiro a fazer vídeos no youtube com o sucesso que se teve e se tem espero que continue tendo parece que tinha um criador que fez um vídeo primeiro que eu não esqueci o nome dele até me perdoe eu lembro que uns tempos atrás aí acho que não gostava de mim mas aí eu mesmo procurei o cara pra conversar sabe depois de anos ele tinha feito um vídeo mas o vídeo dele não e eu não sabia depois de anos que eu fui saber a existência do vídeo dele um outro cara que não gostava de mim que falou olha fake ele fala que é o primeiro mas esse outro aqui foi o primeiro eu não sabia então em 24 de junho de 2013 que teve o destaque pelo meu grupo CCU CCU Criador de Canários Unidos que quem moderava era o Inácio aí comecei a lançar no grupo CCU já em 2012 eu já tava lá atuando eu já tava bem conhecido em 2012 pelas redes sociais quando eu comecei a fazer vídeos fiquei mais conhecido e esse Criador não sabia então o primeiro a ter destaque no Youtube brasileiro ensinando coisinhas de canário macetinhos fui eu depois veio uma galerona né e todo dia se abre um canal diferente eu só espero que os novos canais não sejam gurusísticos ficar dando resposta pronta ficar tentando adivinhar ah eu acho eu não tenho que achar nada eu tenho que saber ou não eu não acho nada fazer as pessoas refletirem se vocês não tem a resposta não fica indicando coisas fala assim eu vou estudar ah meu canário tá assim a pessoa fala assim ah eu não sei não mas dá isso aí não é assim cara vai estudar pede pra procurar um veterinário um especialista é isso que eu pego no pé depois que eu parei de ser guru porque eu também já fui guru eu tento fazer com que as pessoas raciocinem canaricultura e se vocês perceberem o meu trabalho se algum dia eu morrer e vocês forem falar de Samuel Valentim canaricultura podem lembrar de mim na questão humana da coisa eu não fui só um cara que ia ensinando manejos segredinhos não eu fui um cara que eu tentei aproximar criadores uns aos outros com humanidade e o criador da criação de forma humana o criador ter mais sensibilidade à criação esse sou eu esse é o meu trabalho eu sou um professor me considero um professor com didática com clareza com tudo mas acima de tudo humanidade nas coisas não tem esse título de professor de canaricultura em faculdade não tem mas nas redes sociais dou aula desde o meu primeiro vídeo da ideal e espero continuar dando aula até os 103 anos e meio vou viver pelo menos 103 anos e meio para chegar pelo menos Luciano Loureiro grupo de zap você faz uma pergunta e 100 vão responder mas nenhuma resposta igual em quem quer é você entra no grupo de zap são 256 pessoas o limite não é isso e aí você faz uma pergunta gente meu canal está rouco o que posso dar para ele que é muito comum essa pergunta nossa a galera toda frenética o menino começou a criar tem uma semana e já fala Ivomec o menino começou a criar no mesmo dia e já fala Ivomec o menino começou a criar uma hora e já fala Ivomec aí o outro fala assim por exemplo chega um valentinho da vida e fala qual é a causa da rouquidão do seu canal olha os caras e lá vem lá o cara não sabe nada dá Ivomec aí velho é isso mesmo aí o cara que está assim ansioso em saber a resposta ele vai em qualquer lugar comprar Ivomec e taca no bicho podendo até vir a óbito dependendo dependendo da aplicação tem gente que indica Ivomec e não sabe nem como aplicar dosagem não sabe nem para que serve Ivomec o que está escrito já leram a bula do Ivomec já tiveram a curiosidade de ler a bula do Ivomec ah me falaram Ivomec toda vez que estiver rouca é Ivomec toda vez que estiver com diarreia dá em como é que é sem PS está com diarreia é sem PS né peito sem PS significa peito seco está com peito seco não sabe nem o que é peito seco não sabe nem como identificar peito seco e nos grupos de zap em vídeos dá lá sem PS melhora dá 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 bycox dá não sei o que não sabe nem quais são as causas do sintoma de peito seco porque peito seco não é doença já fiz vídeo sobre isso já fiz vídeo sobre Ivomec aí você lança um vídeo meu sobre Ivomec e peito seco nos grupos o cara ficou puto ah não sabe de nada esse cara não esse cara não sabe não ah esse Valentim ela era glera não sabe de nada não se for pra ser consciente não saber de nada então realmente eu não sei de nada e feliz assim Alex Samuel te dou parabéns pelo seu canal no YouTube o que você faz pelos criadores do Brasil e pelas dúvidas tiradas nas vezes eu te agradeço Alex se as pessoas tivessem um pouco mais de gratidão em relação a isso poderíamos fazer um trabalho muito maior se as pessoas se unissem a mim pra que tenhamos uma canaricultura mais legal eu agradeceria pra juntarmos forças mas como a galera quer ficar dividida e ficar falando mal de mim então tá bom eu faço minha parte e eles que se virem lá não é assim? recado desculpa desabafar mas é difícil ficar calado engolir esse jeito não esquenta não perdoa esse cara e segue a vida a vida vai dar um jeito de cobrar dele espero que seja em vida eu não sei o que tem do outro lado vai que não existe nada então que pague em vida Michael Rocha boa noite quanto tempo entre uma postura e outro pra fêmea? em torno de dois meses vamos colocar assim você juntou o casal hoje cruzou uns 10 5 a 10 dias pra botar mais uns 14 dias pra chocar 24 mais 30 dias pra desmamar 54 dois meses mais o descanso da fêmea um mês e 45 a 60 dias entre as posturas Alex gostaria de saber a quantidade de pigmento que deve ser colocado na papa clorice filhotes a mesma coisa 10 gramas pra 1 kg de papa se você faz 100 gramas de papa por dia 1 grama se você faz 50 gramas de papa por dia meio grama e aí vai fazendo a regra de 3 rapaz isso aí tá repetindo eu já vi isso aí Jonathan fala igual a live lá no PH eu falo que eu quero assistir quem quer é isso mesmo gente alguns gostam da didática de um canal outros gostam da didática de outro canal alguns vão com a cara do Valentim outros vão com a cara de outro gente tem pra todos eu só não gosto do pessoal ficar criticando em redes sociais então se você por exemplo não gosta do Valentim não precisa assistir os vídeos dele as lives não precisa de comentar nos vídeos não precisa estar no grupo CCUB não precisa estar no meu instagram porque senão eu vou achar que é amor recolhido se não gostam de mim tá me seguindo é amor recolhido não quer revelar tantos que falam mal de mim seguem os mesmos manejos que eu ensinam as mesmas coisas que eu ensinei que nenhum outro canal às vezes não ensinou só que não quer admitir alguns canais pra não dizer a maioria foram inspirados pelo meu canal mas eu sei que alguns não vão admitir não vão não vão vai ficar com aquele ego não vai falar assim pô me inspirei no Samuel Valentim que foi o primeiro cara a ter sucesso no youtube não vão fazer isso eles querem um pouco de fama querem ser elogiados querem que massageie o ego não é assim eu já não ligo tanto que se começar a me elogiar muito aqui eu já fico até sem graça porque não sou eu assim eu não tinha noção que ia chegar essa proporção na minha vida na canal de cultura a ponto de eu largar a advocacia criminal pra viver disso olha que ponto que eu cheguei ponto bom ponto bom ô cabral depois a gente conversa tá depois a gente conversa tá com sono vai dormir descansar beba muita água põe umas musiquinhas que você goste leia um bom livro assista uma palestra assista uns vídeos zoeiros do Valentim coloca lá assim Samuel Valentim erros de gravação assista esse vídeo lá antes de você dormir tem uns erros de gravação meu lá de 2013 2014 2015 de vez em quando eu assisto aqui quer ver vou até colocar aqui pra vocês olha que legal ah não vou colocar não depois eu coloco vocês vão assistir depois né Samuel Valentim erros de gravação assistam lá só pra divertir Ricardo Samuel você ainda queria pé duro além do famoso geozinho não cara é só o geozinho de pé duro agora eu tive que desfazer de todas as minhas amas secas eu tava com 30 mas aí teve uma infecção no meu canario estafilococcus aureus nossa por descuido meu aí passaram também pras amas aí eu fui mandando tudo embora outros morreram outros terrível ano que vem eu quero fazer amas seca com fêmeas brancas tratam muito né do plantel que eu vou pegar desse criador tratam muito então vão ser 30 fêmeas brancas eu quero comprar em janeiro 30 fêmeas brancas desse criador e deixar cada uma na gaiolinha e prepará-las pra agosto Diego Brito boa noite meu nobre três amigos meus estão reunidos aqui em Brasília só pra ver a sua live se possível manda um abraço pra eles claro Jardel Jardel e Matheus Jardel Junior e Matheus muito obrigado senhoritos valeu demais e pro Diego Brito um abraço Jardel sou guitarra ou bateria aos dois velho se fosse pra eu escolher mesmo bateria eu sei tocar os dois mas bateria me fascina mais do que guitarra mais do que o violão e mais do que o piano nossa tô até com saudade de tocar bateria tem um rapaz que falou que ia me chamar pra dar aula de bateria ia dar aula de graça, eu falei, não, te dou aula de graça aí o cara subiu, pô ia dar aula na igreja, aqui pertinho da minha casa eu falei, se você quiser, eu te dou aula até duas vezes na semana só pra Adalberto, meu casal de canário mosaico, macho copulou a fêmea o tempo todo no Saifilhotes ou seja, o macho está copulando cruzando, acasalando o tempo inteiro ela bota e não nasce em filhotes, ovos brancos é isso, Adalberto? Jean boa noite Ricardo Silva Samuel Valentim, eu te sigo há dois anos e meio sou muito grato por tudo que eu aprendi nesse período, te acompanho e continuarei firme até os seus 110 anos já aumentou, cara? Vocês não vão me deixar descansar não, gente? Eu vou viver até os 103 anos e meio agora os caras querem que eu vive 110 anos não, gente? tá, eu vou tentar até 110 vou tentar Zé Moreira, boa noite Cadu vamos aproveitar esse momento de eleições para exigir um projeto que na suípa, isso ou lugares semelhantes tem veterinários especializados em pássaros para quem não pode em veterinários particulares a todo momento não digo os animais que os animais não mereçam pelo contrário merece muito mas nem sempre temos condições financeiras de levá-los a um veterinário particular pois sem muita grana fica difícil cara certíssimo né eu sei que para cães e gatos está rolando em alguns estados clínica clínica pública 24 horas parece que em Belo Horizonte já tem parece, não sei agora para aves difícil, né difícil pois é Ricardo Silva Samuel Valentim justamente peraí por causa do seu vídeo sobre o Vomeca eles começaram a criticar é mesmo? olha, nem sabia olha só daí por diante eu sempre posto seus vídeos novos no canal eles ficam falando uns bens outros maus a coisa lá está dividida porque uns gostam de você outros não cara, eu só tenho a agradecer aos que gostam e aos que não gostam ambos me ajudam muito costumo dizer que os que não gostam ajudam até um pouco mais sabe por quê? porque quando fala de mim mal de mim as pessoas ficam curiosas quem não me conhece fica curioso para saber quem é e acaba às vezes gostando e ficando eu não ligo para número de seguidores curtidas likes número de visualizações não ligo não ligarei eu apenas eu tenho uma certa uma certa lamentação no sentido de vídeos bobinhos terem tantas visualizações e um vídeo super instrutivo ter menos de um décimo de visualização você coloca assim meu canário morreu meu canário dançou meu canário acordou veja o meu canário que soltou um pum o pessoal assiste pra caramba aí você coloca um vídeo aprenda sobre Ivomec o que é Ivomec já sei o que é Ivomec não sabe nada nunca leu uma bula não sabe o que é parasita um endo e um ectoparasita não sabe não sabe o que é ivermectina não sabe a ação que ela promove não é apenas lamento isso mas não sofro com nada não apenas fico analisando o cenário das redes sociais como que dão mais atenção as bobeirinhas coisas ínfimas pequenas a coisas que são grandiosas né muito bem mas parabéns pra quem assiste não só os meus vídeos mas vídeos instrutivos de outros canais parabéns porque você tem sede de conhecimento o outro que quer ficar só vendo fofoquinha e dar mais atenção a isso do que o conhecimento lamento por você você nunca vai evoluir já a verdade é que você é realista ô rapaz e a cada dia eu tô ficando mais porque eu não tô com medo de nada não tem medo de ninguém de nada 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 sou tipo enéas nada não tem rabo preso com nada pronto por exemplo se alguma empresa quiser me patrocinar hoje de alimentos eu vou falar com ela eu posso falar de outros produtos também nos meus vídeos nos meus artigos eu quero ter liberdade vamos supor que a Biotron fala seu Valentino nós vamos te patrocinar você colocar nos seus vídeos a logo bonitinho falar dos nossos produtos fala com o maior prazer mas se eu usar outro produto por exemplo igual Germinex da Megazul que eu gosto muito eu posso falar também? não, não pode então eu não quero patrocínio não nem vem porque eu já fui patrocinado por empresas grandes no Brasil eu tinha que ficar atrelado aos produtos pra ser ético com a empresa mas eu não era ético com que realmente talvez eu pensasse a respeito de outros produtos que eu queria falar ou seja em nome de produtos que eu recebia eu deixava de falar sobre outros produtos muito bons e já cometi graves erros de falar mal de outra marca porque eu estava sendo patrocinado por uma outra e arrependo porque eu não sabia o conceito de ética a fundo aí eu comecei a estudar filosofia comecei a estudar ética e moral profundamente os filósofos tudo bonitinho e falei cara a partir de agora ética e moral não que eu não fosse tão ético e tão moral não é isso não tenho aperfeiçoado isso a cada dia então se uma Megazul Biotron que são as marcas que eu uso no meu canaril eu uso Estrusada Megazul Germinex Megazul uso as farinhadas da Biotron uso Grit Mineral da Biosupreme aí mais uma marca assim se quiserem me dar a liberdade de falar de outras marcas aceito o patrocínio com o maior prazer e o que eu usar da empresa que está me patrocinando vai ser falado e indicado com o maior prazer aliás eu faço isso sem precisar ser patrocinado vocês podem ver que eu falo muito bem da Germinex da Savor Cor da CC2030 do Grit Mineral Biosupreme não tenho rabo preso com ninguém então tem uns caras que ficam putos com isso ficam putos quando eu era patrocinado ficou um burburinho ah lá isso aqui é dinheiro patrocinado agora quando outros são patrocinados ninguém pega no pé só pegava no pé do Valentim porque era pessoal não é assim? é muito bem agora eu queria ver se você fosse patrocinado você ia achar bom ou ruim? você fez por merecer pra ser patrocinado? porque se o Valentim é patrocinado você fala mas será que você não queria ser patrocinado? pois é então faça melhor do que os outros fazem faça o que os outros não fazem e ganhe seu espaço, só isso realidade da vida quando você não gosta do sucesso do outro, é porque você se sente incapaz de obter algo igual ou maior sempre tem alguém melhor que você, sempre tem alguém melhor que eu sempre haverá alguém que é melhor que eu que é melhor que essa pessoa só que uns são mais carismáticos simpáticos, falam melhor se expressam melhor, tem mais humanidade, tem mais empatia por gente e assim vão galgando degraus, vão conquistando o espaço outros são mais pode ter o conhecimento que for o cara é turrão, responde mal essa educação, aí a vida paga né Cadu, como ex advogado criminalista não, continuo sendo advogado criminalista não sou ex, continuo sendo advogado criminalista até os 103 anos anos e meio, continuo na OAB tranquilinho só não estou exercendo mas ainda sou advogado me diga como tu posso ter uma atitude incisiva, direta, sem preocupar com a opinião do adversário, sem vacilar em colocar seus direitos, sem alterar o estado emocional cara, isso aí é com você porque se eu falar como fazer isso eu vou ser guru motivacional já viu esses vídeos de coach coach comercial empresarial coach emocional coach de relacionamento todos tem uma resposta é isso que eu pego no pé guru todos tem coach financeiro coach rinodê coach polishop coach coach hit né, aquele filme hit o conselheiro amoroso aquele é um guru coach emocional cadu, você vai encontrar o seu caminho pra não se importar com opinião alheia assim como eu encontrei custei mas eu encontrei demorou, cara mas eu consegui hoje eu só olho assim apago o comentário e bloqueio só isso e acabou outra coisa não uma coisa minha não é o que vocês tem que fazer não ficar discutindo em rede social seria legal se você pudesse chamar a pessoa olhar no seu olho e dialogar falar assim vamos falar olho no olho porque em rede social é terra de ninguém, cara fala o que quiser a internet deu voz aos ignorantes e muitos ignorantes então fala o que quiser todo mundo quer dar opinião mas a gente não precisa de todas as opiniões principalmente aquelas opiniões que não agregam se você vai dar opinião num vídeo num artigo que não agrega que não ajuda fica quieto economiza fala economiza digitar só olha ou nem olhe então, cara são coisas que por mais que eu tenha conversado com psicólogos psiquiatras um me deu uma dica outro me deu mas quem encontrou a resposta fui eu eu encontrei a resposta pra mim então cada um tem a sua resposta pra não se importar com a opinião do outro tem gente que fala assim eu rebato e me sinto bem ótimo eu já sou o contrário eu já não rebato eu deixo latir eu não bato tambor pra doido dançar então um dia que um criador apontou um dedo na minha cara e me chamou de bosta numa loja de coisas produtos pra canários em BH eu olhei isso é um bosta eu olhei assim aí olhei pra frente ele virou as costas e foi embora ele tava falando mais dele do que de mim ele tava falando mais da frustração dele da raiva dele da dor de cotovelo dele entenderam? eu não quem tem que saber quem é bosta quem é bom se não é bom é você ninguém tem que saber o que você é ninguém conhece mais de você senão você mesmo se alguém falar assim Cadu você é um frouxo você é um cara incapacitado você não sabe nada você tinha que morrer você tá sendo um peso nessa vida aí você vai pra um canto chorar e querer suicidar? não você vai falar mas peraí eu sou isso mesmo? porque se você não é você fala não eu sou então tá bom agora se você realmente é um impotente um incapacitado aí você fala então o que eu vou fazer pra melhorar? e vai lá e faz pra melhorar não pra outra pessoa ver mas pra você mesmo pronto ou seja das duas formas você não precisa se irritar com as pessoas não é assim? ataque do outro é do outro gente eles lançam veneno pra você tomar se você apelar quer dizer que você tomou o veneno a melhor resposta pro doido é você ficar em silêncio você não rebater deixa ele falar sozinho agora se o doido extrapola aí tem uns meios jurídicos e eu como advogado criminalista sei muito bem dos crimes dos quais podem afetar a honra a dignidade é temos aí três crimes muito ditos que é calúnia difamação injúria artigo 138 139 140 e na injúria ainda nós dividimos a injúria racial que é quando você chama alguém de macaco não sei o que isso não é racismo isso é injúria racial né pessoal leigo não sabe ah chamou de macaco é racista não chamou de carvão não isso é injúria racial racismo é quando você impede um direito de alguém por ser branco negro chinês japonês principalmente chinês né de exercer um direito por conta da raça porque o pessoal acha que racismo é só contra negro não é contra branco é contra amarelo é contra qualquer outra coisa é contra a questão religiosa questão de ideias ok ah virou aula de direito penal agora né virou Michael Rocha Marcos qual a característica que você mais aprecia nos canais é uma pergunta boa velho porque tem essa resposta você conseguiu me deixar sem resposta por um momento mas eu pensarei na resposta eu vou oxigenar meu cérebro aqui H2O então tem oxigênio vou oxigenar aqui pra eu te dar uma resposta cara até agora eu não sei a resposta porque eu aprecio tanta coisa mas ele me perguntou a mais então a característica uma ele não falou características plural a cor se eu tiver que listar uma listar não né indicar uma a cor a cor do canário me chama atenção só que tem canários que não são de cor são canários de porte vamos pegar aí um frisado parisiense ele não é valorizado pela cor ele é valorizado pelas penas frisadas ele me chama atenção também pelas penas frisadas mas como eu gosto mais de canário de cor então que eu mais aprecio a cor eu crio quatro cores diferentes vermelho intenso vermelho nevado urucum vermelho intenso e urucum vermelho nevado são quatro cores diferentes então eu aprecio a cor vermelha quanto mais vermelho mais brilho eu fico mais fascinado e eu tô tentando colocar nos meus canários agora forma então uma forma bonita um canário assim pena média redondinho bonitinho eu admiro muito José Moreira tem um projeto no plenário sobre gaiola zero é cara eu espero que não passe se eu tiver que ir pra Brasília conversar com o Bolsonaro vocês me falem aí que eu vou vou lá fazer discurso vou fazer manifestação vou gravar vídeo pegar todos os canalicultores do Brasil eu tenho coragem vocês não sabem como é que eu sou doido não gente eu tenho coragem você acha que eu não tenho coragem não se aprovar um projeto de gaiola zero você não acha que eu saio daqui e vou pra Brasília brigar não vai eu vou meu pai falou que eu vou fala pra todo mundo se eu vou vai vai meu pai sabe que eu sou doido vai ser um mago vai ser um mago o senhor vai comigo vou meu pai falou que vai eu meu pai quero ver todo mundo dos canais aí irem também né porque na hora de gravar vídeo pedir like compartilhamento todo mundo vai né dá like compartilha eu quero ver na hora que o bicho pegar se vai né Jaderson o maior problema que eu vejo é uma galera que não quer compartilhar conhecimento e tem problemas com pessoas que passam segredo deles o que vocês acham que eu sou odiado por uma galerinha mais velha da canaricultura não todos mas uma boa parte aí eu sei que não gosta é porque o menininho lá em 24 de junho de 2013 conhecido como Valentim fez um vídeo sobre manejos básicos na reprodução dos canários e sobre alimentação dos canários e aí tanta coisa que ninguém sabia e que eles talvez sabiam e não passavam foi divulgado foram divulgadas né divulgadas as coisas e aí o menininho Valentim empolgou e começou a fazer mais vídeos sobre diversos temas e esse menininho Valentim há mais de sete anos amadureceu a cada dia vem amadurecendo e se não me mataram naquela época não me matam mais porque tá cheio de canal vai ter que matar todo mundo né já recebi ameaça e vocês não sabem da história gente o pessoal me vê assim não sabe o que eu passei não sabe pra estar aqui hoje brincando tranquilo sereno é Bruno Gomes saindo do trabalho boa noite Cadu antipíticos antibióticos não é isso e antifúngicos para poder dar o filhote com pita preta como anistatina não mas o clavulin sim Alexandro Mousadis é isso Mousadis não sei Mousadis boa noite Cadu teria problema dar anistatina para todos os filhotes não precisa a gente só dá medicamento para o canário se precisar é uma das coisas que os criadores pegam no meu pé alguns né o Valentino faz preventivo com remédio não o preventivo é alimentação higiene um ambiente claro ventilado mínimo de estresse possível e principalmente o amor aos canários esses são os principais preventivos eu só vou tratar aquele ou aqueles que precisam ah não mas antes da reprodução você dá evomec bicox nistatina amoxilina farmadox depois da reprodução você dá bicox de novo é por isso que nós estamos tendo canários mais resistentes aos antibióticos a cada ano que se passa aí quando vem um problema mesmo no canário você vai mandar fazer exame é resistente a quase todos antibióticos ou alguns exemplares são resistentes a todos os antibióticos então eu não quero criar resistência nos meus bichos dá remédio se precisar se não precisa não dá remédio é comida balanceada completa saudável bonitinha limpinha todos os dias desde que nasce até 10, 12, 15, 20 anos de vida do bicho Jonathan a live dos dois de cotovelo Michael Rocha já que você falou sobre os produtos de alimentação para o canal explica para nós sobre os diversos tipos de farinhada ração estrusada que tem no mercado e como escolhermos os melhores para darmos nossas aves vamos lá é um tema amplo a gente poderia até fazer uma live de duas horas sobre isso porque eu tenho bastante conhecimento desses produtos eu vou dizer aqui as marcas das quais ou pelas quais poderão optar Biotron Minas Nutri Biosupreme Megazul Alcon são as que eu conheço mas tem outras por exemplo Selecta e Angercal tem a CEDE mas CEDE eu nem cito com todo respeito CEDE eu nem coloco são mais ou menos sete marcas conhecidas até a Nutrópica também Nutrópica oito marcas conhecidas se tiver outra aí não lembro mas as mais famosas são essas parece que a primeira marca de farinhada que teve no Brasil foi a empresa Alcon é parece que a primeira foi a Alcon e depois foi a Biosupreme Biosupreme não desculpa Biotron tá vamos lá falei as marcas então vocês optem por qualquer uma delas mas Valentim o que você recomendaria vamos fazer o seguinte eu vou falar o que eu uso porque senão vai parecer que o que eu uso é o que tem que usar pra vocês não, não é então vamos ao que eu uso é CC2030 CC2030 Premium que não vem com pigmento que é da Biotron Savor Cor que também é da Biotron ambas utilizam-as umedecidas não secas ração estrusada não é obrigatório dar ração estrusada mas eu uso CM15 Mega Azul é espetacular pra mim é espetacular aliás os produtos da Mega Azul são espetaculares assim como outras marcas mas a Mega Azul tem um diferencial também de matéria-prima uso Germinex Mega Azul sempre umedecida mas a Germinex eu uso mais na reprodução tá mudo e descanso não uso Germinex uso o Grit Mineral Bio Supreme Bio Grit Mineral Bio Supreme é outra marca até o momento eu tô usando a mistura de sementes Canários tipo 1 da Bio Supreme muito boa mas ano que vem eu quero dar só o piche pros meus canários então não sei se eu compro o alpiche da Bio Supreme ou se eu compro com algum fornecedor confiável em Belo Horizonte pra ficar mais barato o frete esses negócios né e a água da Copasa Minas Gerais essas coisas que eu uso ó Valentim se eu quiser usar a estrusada da Biotron a Bio Classic pode e a Gramix 20 Gramix 22 vai usa eu quero usar a farinhada Bio Supreme legal farinhada da Mega Azul bacana farinhada da Minas Nutri bacana de todas as marcas que eu falei penso que todas sejam confiáveis porque se está modernizando muito a ideia é nós termos um certo balanceamento nutricional não exagerar muito nos alimentos assim na reprodução eu gosto de deixar mais oferta de alimentos então estrusada depois a estrusada seca a Germinex é um tipo de estrusado só que umedecido que é a recomendação a farinhada sabor cor umedecida eu junto misturo com a Germinex a CC2030 pode ser utilizada umedecida com a sabor cor se vocês quiserem meio a meio ou 70% de sabor e 30% de CC2030 eu conversei com o dono da empresa que faz a CC2030 sabor então estou falando informações do dono do criador do criador da empresa e das ideias não estou falando da minha cabeça se vocês quiserem optar por mistura de sementes eu recomendo canários tipo 1 Biosupreme excepcional ou canários tipo 2 Biosupreme que é só o Piche Ninja ou só o Alpiche da Biosupreme que é espetacular ou para quem quer fazer asa branca amarelo de asa branca vermelho de asa branca lançou-se a mistura de sementes branca da Biosupreme vocês encontram tudo isso no site comercial penafirme.com.br dá uma olhada de tudo isso que eu estou falando essas marcas digitem lá na pesquisa legal? se vocês tiverem alguma pergunta específica eu ajudo com o maior prazer Cadu há um tempo atrás vi uma raça de cor que estava sendo desenvolvida em que era uma mistura do vermelho com amarelo mosaico depois você me manda isso se você me encontrar Fabio Zeferino boa noite Cadu eu vi um cara parecer seu clone até o penteado e seu jeito eu quero ver duvido duvido que tem um cara pode até parecer comigo bonitão e humilde mas do meu jeito de falar difícil eu quero ver alguém que tem o meu jeito de falar vocês não me viram pessoalmente eu sou pior Rodrigo Maltauro Samuel me dá uma luz vou te dar uma luz tá bom assim? você é cheio de piadinhas Valentim Rodrigão me dá uma luz surgiu um maldito piolho nos meus canários e eles estão com filhotes e outros chocando o que posso usar tanto nos pássaros adultos também nos filhotes cara o mais fácil de se encontrar é o piolhaves em pó um pozinho branco piolhaves aí você pode jogar nos filhotes no ninho na gaiola nos adultos agora se você quer algo para borrifar assim os filhotes quando estão muito novinhos a gente não vai jogar água neles obviamente nem no ninho senão a fêmea pode abandonar nos adultos que não estão com filhotes e nem chocando você pode usar o killhead K-I-L-L espaço R-E-D killhead killmorte red vermelho ou regente parece que tem o mesmo princípio ativo killhead parece-me ser proibido proibida a venda logo você encontra no mercado livre ou com algum amigo seu aí que tem um contato mas de forma mais fácil piolhaves lá do site comercial penafirme.com.br é um piolicida que você pode jogar no fundo do ninho nos filhotes na gaiola nos puleiros por aí vai o killhead você pode jogar na parede no chão no teto na gaiola no canário mas se tiver filhotinho ainda mais novo ou ovos não recomendo ficar jogando no ninho esse negócio pode estressar né e a feira até abandonar o ninho José Moreira Valentim você curando a pinta preta não transmite aos canários bons vai contaminar o plantel contaminar o plantel não assim se um canário tem pinta preta um filhotinho fêmea nasceu com pinta preta e com 10 dias eu curei com clavulin e nistatina isso não dissemina outros não tá não passa essa doença não passa isso é interno de cada fêmea até onde eu sei é a fêmea que transmite a pinta preta para os filhotes não macho até onde eu sei posso estar errado até onde eu sei e não quer dizer que essas filhotas das quais eu tratei com pinta preta elas darão filhotes com pinta preta isso não quer dizer que se fosse assim só eu teria sorte em fêmeas que eu tratei no ninho com pinta preta e não me deram filhotes com pinta preta então eu sou cagão ou eu sou a exceção do mundo eu penso que eu não tenho esse privilégio de toda forma eu recomendo tratar não deixar morrer os filhotes que nascem que nascem com pinta negra por favor eu estou ouvindo uns caras falando não deixa morrer porque é porque para não disseminar para pela seleção natural leite seleção natural de Charles Darwin cara então você vai fazer isso na sua criação fica quieto na sua porque na minha o que eu puder salvar os meus canários eu vou salvar e ninguém vai dar pitaco na minha criação igual uns caras falam não estou falando com o José Moreira não já estou ampliando José Moreira apenas fez uma pergunta respeitosa tranquilo eu estou falando de alguns que já me chamaram no privado e fica me cutucando aqui no CCUB com determinados comentários eu sei que é para me cutucar mas eu não respondo eu não retruco porque eu fiz um vídeo sobre pinta preta falando assim olha eu salvo o que estiverem que salvar se eu tenho condições de dar clavo o link no estatim e salvar os filhotinhos eu salvarei outros não sei se a maioria diz que outros dizem né plural que se nasceu com pinta preta deixa a natureza cuidar se morrer morreu deixa sobreviver aqueles que são mais fortes então tá você faz isso na sua criação caramba na minha quem manda sou eu e quem manda na criação dos meus seguidores são eles também não sou eu vai dar pitaco no seu canario Jaderson visitei um criador com a intenção de adquirir canários de conhecimento mas o mesmo se negou a me passar conhecimento fiquei constrangido e me retirei sem adquirir nenhum canário eu nem me assusto com isso Jaderson Jaderson né eu não me assusto com isso uma vez que eu passei por isso hoje como eu sou mais calejado então tenho a fama tal quando eu vou visitar canariz eles me tratam bem e tal não que eu exijo respeito eu não exijo respeito respeito eu conquisto com as minhas atitudes então quando eu vou em determinados canariz que eu sei que tem criadores que são antipáticos me tratam bem não sei o que bacana mas eu só mantenho uma relação comercial eu não sou brother falasse vamos sair vamos lá no mercado central tomar açaí não não é desse tipo vem aqui no meu aniversário ah eu vou ir no seu nível não as vezes é só relação comercial agora imagine em você se eu fosse iniciante um dia eu fui zerado chega num canariz o cara fala assim quem é esse cara esse meio branquinho cabelinho o que é esse playboyzinho não sabe nem que eu moro em favela já julga pela aparência o que você quer tal fala assim o cara antes de comprar eu quero tirar umas dúvidas com o senhor ah não tem muito tempo não não tem muito tempo não eu tenho que arrumar aqui tal você quer algum canário tal pode escolher aí o cara na hora eu vou embora porque eu prezo pelo excelente atendimento todos que vêm comprar canários comigo tem um excelente atendimento aqui na minha casa pode entrar sobe lá pra lá de onde estão os canariz excelente atendimento eu posso estar ocupado eu até falo com a pessoa aqui pode conversando enquanto eu vou limpando gaiola e eu vou pra lá eu vou pra cá e a pessoa perguntando eu respondendo a gente brincando eu consigo conversar com quem é muito tímido tentar tirar um sorriso eu consigo aqueles que já são mais zoeiros eu zoo mais do que o cara aqueles que são fechados que não são tímidos mas são fechados troca ideia da mesma forma então o que eu não quero pra mim eu não vou fazer com as pessoas isso se chama ética ética é uma inteligência que eu compartilho pra uma boa convivência entre a sociedade entre nós seres humanos um com o outro eu posso gente a maioria das pessoas que compram comigo eu nunca vi na vida e recebo na minha casa tranquilo lógico tem minhas armas né se precisar eu dou um tiro mas até hoje não precisei dar um tirinho não mas de toda forma eu trato muito bem as vezes o cara quer contar a vida dele eu ouço posso estar ocupado eu vou ouvir o cara contando lá de quando ele nasceu tem gente que chega no meu canarinho e fala assim quando eu nasci no seio da minha mãe lá que eu tava mamando eu escutei um canário cantando e falei e é isso que eu quero da minha mãe eu escuto desde lá da concepção dele com o maior respeito e carinho porque a pessoa quer conversar as vezes ela tem carência de conversar eu converso tem outros que são rápidos o Valentim eu vim só aqui pegar o canário e tal você não quer conhecer meu canário? não, em outra oportunidade eu conheço o seu canário eu falei você tá convidado à vontade as vezes volta mesmo volta e fica horas e horas conversando é um prazer agora você vai no canário de uma pessoa o cara só quer seu dinheiro é que nunca mais volte e nunca indique esse cara pra ninguém por favor o cara que só tá de olho no seu dinheiro em te ajudar nada aliás tem criador que é assim ele te ajuda enquanto você estiver comprando canário no dia que você parar de comprar canário e não dar dinheiro pra ele mais ele te bloqueia ou senão ele não te responde mais no zap ou em outras redes sociais Fabi Samuel pode me descer essa vó coco canta xantina sim é o que eu faço Wesley Araújo boa noite boa noite tem um canário que está completando um ano esse mês estou na dúvida se é macho ou fêmea não sei se você soube responder mas dois machos podem trocar comida pelo bico como casal cara na canaricultura tudo é possível duas fêmeas dois machos apesar que dois machos são mais difíceis duas fêmeas quem sabe dois machos mais difíceis mas não duvido de nada filhote que trata do irmão isso aqui acontece no meu canario o próprio filhotinho tratando o irmãozinho com a mãe na gaiola então tanta coisa que vocês nem imaginam agora o seguinte Wesley depois da live procure aí no youtube Samuel Valentim como descobrir o sexo dos canários Samuel Valentim como descobrir o sexo dos canários vê se tem alguma informação lá que possa te ajudar VVVVVVV que boa noite legal você quando começa os campeonatos a partir de maio junho e julho do ano que vem Soares caramba trazer demais boa noite professor boa noite Vecchio e como funciona os campeonatos dos clubes tem clubes que tem regionais tem clubes que são fechados o meu clube por exemplo tem um regional então os que estão filiados para a competição eles trarão os canários na data em que eu disser vou procurar juízes para que venham e julguem esses canários no regional classificando-os para o campeonato brasileiro existem clubes fechados onde o juiz vai na casa de cada criador qualifica os canários e vai direto para o brasileiro ou tem os abertos por exemplo o aberto de Pirassununga que é um dos mais tradicionais ou mais tradicional onde você leva seu canário lá e se classificar vai direto para o brasileiro sem precisar de ir para um regional canários soiares tem uma dúvida porque alguns canários nascem com penas melânicas por conta da ancestralidade então canários lipocrômicos da linha clara com e sem fator vermelho podem nascer com penas melânicas escuras por conta de um ancestral que era um verde nevado acinzentado ok todos os canários vieram desse ancestral aliás foi tema do meu segundo artigo que saiu na revista página 26 está vendo aqui estão vendo esse canário esse aqui é um ancestral todos os canários que nós conhecemos vieram desse aqui dessa espécie serinos canários cadê até esse canário aqui veio do ancestral Cristiano Figueira boa noite os canários que tem um canto de som de flauta é difícil de encontrar flauta eu teria que ouvir esse canto som de flauta talvez o malinois não ah não tem o timbrado espanhol que tem um tour flauteado também dá uma olhada no youtube sobre timbrado espanhol e malinois vai se fala malinois ok vê se é isso são as duas raças que eu conheço que me parece que tem o tour a virada flauta Cadu estou ouvindo sua live ouvindo meu canário cantando nessa hora tá na hora de dormir né Cadu pô o cara é bom de canto só não me deu um filhote não tá na hora de dormir começou a escurecer todo mundo dormindo Zé Moreira sim eu ouvi fiquei quieto porque achei sacrilégio deixar morrer é cara é difícil o Celoriro os caras preferem deixar morrer do que gastar dinheiro deixa quando eles ficarem doentes implorarem por remédio fala não deixa morrer porque pela lei da seleção natural os fracos tem que ir embora e os fortes sobreviverem mas ninguém quer morrer Charles Silva boa noite minha canária colocou quatro ovos estão menores do que normal tá o fato de estarem menores não quer dizer que não nascerão filhotes ok então vamos aguardar sete dias de choco e fazer ovoscopia e ver se estão fecundados Canário Soares exemplo branco não sei o que você perguntou deixa eu voltar assim branco branco dominante amarelo intenso nevado mosaico amarelo marfim intenso nevado mosaico lutino intenso nevado mosaico lutino marfim vermelho marfim rubino marfim intenso nevado mosaico todos esses da linha clara coencefator podem nascer com penas melânicas por conta da ancestralidade já li tudo cadu você poderia criar uma forma de competição salutar para os pés mas o cara o que eu poderia fazer é criar o canto livre que já existe na FOB tem um campeonato brasileiro de canto livre você pode levar o pé duro anilhado do ano anterior ou o canário de raça para disputar canto livre a roda de canto então eu posso fazer uma brincadeira dessa no meu clube com o passar dos anos talvez ou eu faço extra clube eu já participei de canto livre em Betim Minas Gerais ganhei um tanto de troféuzinho ganhei também campeonato de beleza foi legal mas não foi pelo título foi pela interação com as pessoas eu sou uma pessoa que gosta de gente talvez eu seja uma das raras pessoas que gosta muito de gente eu gosto então quando eu vou aos campeonatos eu não estou ligando para passarinho eu estou ligando para as pessoas o que eu menos quero ver em campeonato é passarinho eu vou mais para ver as pessoas e eu falo isso de peito aberto quando eu vou ao brasileiro eu me entedi às vezes de ver tanto canário eu falo ah não estou aguentando mais canário eu quero conversar com pessoas eu quero dialogar quero abraçar pessoas eu quero entender pessoas canário eu vejo lá em casa José Moreira este remédio que você indica para pinta não clavulim tem que ter receita nistatina não precisa né ambos são fáceis de encontrar mas um precisa de receita outro não Pedro Bernardo Eduardo boa noite olha tem me ajudado bastante ver seus vídeos lá sobre os mosaicos valeu é mesmo sobre vermelhos mosaicos é isso porque assim existe amarelo mosaico vermelho mosaico verde mosaico cobre mosaico acetinado mosaico ágata mosaico canela mosaico jaspe mosaico ilmo mosaico mogno mosaico topazio mosaico onyx mosaico cobalto mosaico Soares Valentim desculpe mais uma vez mas os canários brancos também puxam não você vai me pedir desculpa pra quê? você me ofendeu alguma coisa? não você está perguntando tem que pedir desculpa não tem que perguntar eu estou aqui pra isso mesmo todas as cores todos os portes todos os cantos vieram de um ancestral que foi esse que eu mostrei agora há pouco então quando você vê um canário de pena frisada um canário torto todos vieram desse o canário vermelho adquiriu a cor vermelha por conta do hibridismo foi em 1920 que foi a primeira tentativa parece-me que 1920 foi a primeira tentativa de passar o fator vermelho para os serinos canários que são os canários domésticos nós temos na espécie lógico que os serinos canários é também o silvestre o ancestral o selvagem mas os nossos canários são domésticos por isso que nós não falamos belgas nós falamos canários domésticos ou simplesmente canários nem do reino a gente fala canário do reino ou podemos falar canários de cor de canto ou de porte ou SRD sem raça definida mas todos são canários domésticos domesticados então todos vieram de um ancestral Jaderson quais cores você indica para quem está iniciando quando eu era guru tem meu vídeo de guru lá quais cores para iniciantes de canários de Samuel Valentim tem esse vídeo eu fiz esse vídeo foi engraçado demais duas pessoas fizeram o vídeo eu fiquei ao meio aí o que estava do meu lado vocês vão ver esse vídeo o que estava do meu lado esquerdo toda hora não é ele não sei e o outro o outro era um pouco mais esperto assim conhecia um pouco mais de canário mas do nada eu fazia uma pergunta ele meu Deus ó hoje como eu não sou guru crie qualquer canário qualquer raça qualquer cor que te apeteça que brilhe os seus olhos que te faça ter momentos de felicidade não adianta os criadores aí falar não começa com branco amarelo vermelho comece não comece com qualquer cor que você quiser desde que você se dedique a estudar praticar entender o que está fazendo ah mas uns são mais difíceis gente dificuldade está na mente de quem está falando se eu fosse um iniciante e quisesse criar por exemplo jaspe mutação jaspe verde jaspe por exemplo intenso nevado mosaico nada seria difícil para mim se eu me dedicasse a estudar e praticar visitar campeonatos ter o manual de julgamento entender a dificuldade da pessoa em colocar o obstáculo cadu ter o olho com a genética rubina albina tem esses bilhados é lutino albino e rubino a literatura diz que são sensíveis a luminosidade ocorre que há uma questão de adaptação então tem criatórios que usam a luz artificial bem forte LED e os canários são de olhos vermelhos e tranquilo tem canários de olhos vermelhos que vão para o sol e estão tranquilos não se cegam e nem tem choque luminoso então não é um não pode ser um gurusismo isso dizer que todos tem a sensibilidade a ponto de ter um choque luminoso ou até ficarem cegos pode ser que alguns sim e muitos outros não Ricardo você vai chamar Valentim qual a cor do canário que não tem o mosaico exemplo todos tem três tipos de classificação entendi a pergunta então não é cor mosaico mosaico quer dizer categoria a cor é diferente quando a gente vai estudar o estudo das cores dos canários nós temos um tanto de coisinha um tanto se algum dia eu for fazer dar curso online pago eu quero fazer uns vídeos bem legais sobre isso e faria mesmo assim como eu já tenho feito e já fiz aulas sobre estudo das cores quando você começa assim canalhos linha clara e linha escura duas grandes divisões dentro dos canários de cor são todos da mesma raça então o cobre é da mesma raça do branco o amarelo é da mesma raça do urucum o acetinado marfim intenso é da mesma raça de um canário elmo ou seja todos estão no grupo de cor da raça cor aí você tem lá linha clara e linha escura dentro da linha clara lipocrômicos que nós chamamos lipocrômicos com e sem fator vermelho então canários que tem fundo vermelho que tem fundo amarelo e tem fundo branco e tem fundo branco dominante aí vem as categorias intenso, nevado e mosaico então eu quero entender o que você quer perguntar porque quando você fala mosaico, intenso e nevado são categorias são as três categorias eu dei aula sobre isso no estudo das cores eu tenho uma playlist sobre o estudo das cores o intenso quer dizer que o canário a cor de fundo dele é uníssona uniforme ele é vermelho ou tudo amarelo da metade da borda depois da subplumagem até a borda vamos pegar um exemplo fácil vermelho intenso é o que? é um canário que a subplumagem é branca quando você assopra o início da pena e a partir da metade pigmenta-se de vermelho até a borda até a extremidade vermelho nevado é o canário que tem a subplumagem branca pigmenta-se de vermelho a partir da metade da pena e na borda é esbranquiçada por isso que dá aquele tom de névoa e o vermelho mosaico seria que a disposição do vermelho estaria só em algumas regiões como face peito ombros e urupijo só um exemplo bem tranquilo para vocês entenderem Marcelo Miranda boa noite Zé Ferino Samuel alguma vez você já comprou canários lá na fóbia ou não? já já muitas vezes espero comprar menos a cada ano Antônio Marques boa noite Valentim é impressão minha ou diminuir os criadores de Isabelinos? quantos você conhece? Isabelinos cara é porque eu não tenho muito contato com criadores de Isabelinos eu tenho mais contato com a galera dos canários brancos amarelos amarelos mosaicos vermelhos urucuns vermelhos mosaicos eu tenho mais contato com a galera da linha clara com e sem fator ou seja os lipocrômicos com a galera da linha escura não tenho muito contato apesar de conhecer excelentes criadores pelo Brasil mas de Isabelino conheço um ou outro mas no universo de canários de cor parece-me que os lipocrômicos são muito bem criados mais criados talvez eu não tenho nenhuma pesquisa da FOB não sei se a FOB já fez a pesquisa mas o que a gente mais vê é o pessoal criando branco, amarelo amarelo mosaico vermelho, vermelho mosaico e por aí vai cobres verdes canelas ágatas Isabelino deve ter muita gente que cria velho porque Isabelino é muito bonito Isabelino e o acetinado seria como se fosse um Isabelino de olhos vermelhos Luciano eu só crio brancos e vermelhos confesso que não sou fã de amarelos tem os gostos por isso que cada um tem que ter um gosto bateria está acabando mas eu liguei aqui o meu carregador portátil deitar aqui do lado do seu Geraldo Valentão você gosta de live eu gosto de conversar com os outros Ricardo Silva Samuel Valentim falar em estudar as cores estou com saudades do Valentim Flix pois é cara acabando essa temporada de reprodução eu volto lá com o Valentim Flix na lousa branca Ricardo Silva Samuel eu vou refazer a pergunta qual categoria das cores dos canários não tem categoria mosaico intenso e nevado que são só 3 categorias intenso, nevado e mosaico se você tirou o mosaico então restaram intenso e nevado Serginho Zeferino boa noite me tirou uma dúvida no campeonato brasileiro quando o canário é campeão os outros também podem ser campeões na mesma cor por exemplo eu fui campeão canário vermelho pode desde que façam 90 pontos ou mais pode ter até 10 campeões brasileiros só que aí você pode ser primeiro lugar campeão segundo lugar campeão quarto lugar campeão quinto lugar campeão sexto lugar campeão tá então fazendo-se 90 pontos campeão até onde eu sei né aí tem as gradações do primeiro ao décimo que as vezes a diferenciação de pontos é mínima um canário faz 93 outro faz 92 outro 91 outro 90 outro 90 outro 90 outro 90 porque se for menos de 90 aí já não é campeão 89 88 87 já não é campeão né tanto que pra classificar pro brasileiro os regionais por exemplo ou os abertos ou até mesmo se o clube for fechado e o juiz for no criatório pra classificar fazendo-se 90 pontos é campeão e classifica-se pro brasileiro é assim que funciona se o seu canário fez 89 pontos pode ir também o brasileiro 88 89 mas um canário 90 pontos no regional já tem uma capacidade muito melhor em tese do que um canário com 88 87 89 pontos suponhamos eu leve 3 urucuns vermelhos intensos pra competir no meu clube ano que vem aí um faz 91 outro faz 90 outro faz 89 o juiz viu que aquele que fez 91 tem mais cor talvez mais cor porque a primeira questão é a cor viu que talvez o bico é mais vermelho a pele mais vermelha em relação aos outros mas se no brasileiro eu posso levar mais individuais eu levo o meu 90 pontos e o meu 89 pontos e vejo lá no brasileiro vai que lá o julgamento vai ser diferente e geralmente é geralmente é por exemplo eu fui campeão com o urucun vermelho intenso ano passado em osasco 90 pontos chegou no brasileiro meu canário obteve 88 88 89 pontos não sei 88 89 88 eu acho ficou em 5º lugar no brasileiro mas lógico o regional em relação ao brasileiro imaginem só o brasileiro pega os seus melhores canários do Brasil para escolher do 1º ao 5º ou do 1º ao 10º se fizerem 90 pontos e o meu ficou em 5º entre os criadores top então foi bom eu fiz um campeão regional e um 5º lugar no brasileiro com o mesmo canário Marciano Teixeira você sabe como sai um canário cobre com amarelo saem canários pintados pintados ou seja saem pés duro SRD sem raça definida pintados nunca vi um filhote de cobre de raça com amarelo de raça nunca vi mas depois me mostra pega um canário de raça cobre casado com amarelo se você quiser e me mostra depois filhotes eu penso até que se você der cantar xantina para os filhotes pode sobrepor o fator vermelho pode se sobrepor talvez mas vai nascer pé duro sem raça cobre para canário totalmente diferente do amarelo para melhoramento genético ou de linhagem cobre você pode cruzar com verde com canela com ágata com os abelinos isso aí o verde pode cruzar também com cobre canela ah o cobre pode cruzar com azul também estava esquecendo os melânicos oxidados clássicos cobre verde e azul e os negros reduzidos os ágatas os marrons oxidados os canelas intenso nevado mosaico seja de fundo amarelo fundo fundo branco que é o prateado ou fundo vermelho e os marrons diluídos são os isabelinos então negros oxidados negros reduzidos marrons oxidados e marrons diluídos olha pra você ver é muita coisa e dentro do que eu falei de cada quadradinho desse dá pra falar assim nossa horas e horas antônio marcos mota ramos Samuel onde eu consigo esse nome da revista com seu artigo entre no site petcenter.com.br e lá tem as duas edições onde tem meus dois artigos a primeira é junho de 2020 edição 224 e a segunda é a edição 225 de agosto de 2020 ela custa quanto gente 22,90 23,90 eu não lembro o preço mas tem lá no site bonitinho beleza é porque eu ganhei pelo menos eu ganhei a revista tá bom a editora me mandou duas revistas dessa última vez por isso que eu sorteei uma no grupo Luciano eu visitei o clube de Osasco ano passado moro na região você me viu lá? você me viu lá Luciano? eu fiquei lá pro churrasco pro almoção aí como eu criei meu clube aí eu desfiz meu cadastro agradecendo o pessoal pelos dois anos que eu fiquei lá Junior Souza boa noite Valentim os meus filhotes estavam com a famosa pinta preta fiz o tratamento com a moxilina instatina sobreviveram todos já saíram no ninho valeu pela dica olha que bom cara servir pra alguma coisa pessoal vamos nessa então acho que essa live foi muito produtiva essa live foi legal pra caramba espero que muita gente assista quem sabe alguma coisa possa ajudar se vocês também puderem compartilhar essa live depois vou colocá-la no Youtube se vocês puderem colocar e mostrar aos amigos é diversão é sensibilidade é canário e a gente aprende muita coisa né? muito obrigado um beijo no coração de cada um até a próxima live valeu